Inclusão profissional de pessoas com síndrome de Down é tema de roda de conversa no Superior Tribunal de Justiça. A assessoria está há quase um ano com a responsabilidade de pensar ações para acessibilidade e inclusão no tribunal. Nós temos um contrato com a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E eles hoje desenvolvem atividades nos gabinetes dos magistrados e também na higienização de documentos. Mas a gente pode mais. A gente tem como expandir essas atividades. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, 2,5 milhões de brasileiros têm deficiência intelectual. Para discutir formas de incluir essa parcela da população no mercado de trabalho, o evento contou com a presença de especialistas que apresentaram a importância da acessibilidade nas empresas e órgãos do governo, o que diz a legislação sobre a oferta e garantia de vagas para os deficientes e os desafios de incluir os deficientes intelectuais no mercado de trabalho e no serviço público, adaptando as provas para as necessidades deles. A nossa Constituição da República fala lá no artigo 37, inciso 8º, que serão reservadas vagas para pessoas com deficiência. Mas esse artigo 37, ele tem outras colocações que dizem, olha, a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência intelectual também tem o direito cidadão de acessar o concurso público. Eles precisam de apoio. Não adianta eu fazer a preparação dessa pessoa para ir para o mercado de trabalho e abandoná-lo lá, sem apoio, sem a sensibilização dessa empresa, desse órgão público, sem sensibilizar a pessoa que vai trabalhar com essa pessoa com deficiência, como tratar, porque às vezes acham, ah, eu vou só deixá-lo aqui porque eu preciso cumprir a lei de cotas, mas não vou dar trabalho nenhum porque, tadinho, ele não sabe desempenhar função nenhum. negativo. Ele está ali para ser inserido no mercado de trabalho e para ser incluído na sociedade. A Jéssica é um exemplo de como a inclusão é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Ela tem 26 anos e desde 2013 trabalha na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ela é fotógrafa. Trabalhar para mim, eu sinto valorizada e reconhecida na minha vida profissional. A Jéssica é um exemplo de como a inclusão é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. A Jéssica é um exemplo de como a inclusão é um exemplo de como a inclusão e uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Obrigado.